Se você está procurando uma empresa com mármore, granitos, nacionais e importados, você achou, você vai comprar direto da fábrica, é o melhor. Frete grátis para São Paulo e Grande São Paulo, demais localidades, entre em contato que vale muito a pena. Artes, grã, mármore e granitos. Bom, tem muitas ideias para qualquer canto da sua casa, piso, sala, cozinha, banheiro. Essa aqui é uma opção que vende muito, você está me falando. Exatamente, Igor. Esse é um preto São Gabriel, tipo exportação, material bem limpinho, lindo, lindo, que pode ser usado em qualquer ambiente. Legal. Promoção, R$ 490,00 por metro quadrado. Gente, digo mais, 10 vezes sem juros. Tudo em 10 vezes sem juros, a gente fica super empolgado quando vem aqui, até porque você nem precisa ficar pesquisando para ler para cá. Agora, um outro produto para qualquer canto de casa, também está aí, mostra. O quartzo branco também, que continuamos na promoção, R$ 1.290,00 por metro quadrado. Em 10 vezes sem juros. Anota o WhatsApp para entrar em contato com eles agora, vai lá. 3-4-9-6-8-9-9-9-8. Projeto super especial, direto da fábrica, para a sua casa. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.